Bem vindos uma vez mais ao nosso tutorial sobre como trabalhar com o wordpress. Nesta lição nós vamos aprender como desativar comentários nas páginas. Por exemplo veja só na página que nós criamos sobre nós tem aqui comentário, tem um lugar para comentário o que significa que as pessoas, os visitantes poderão quando visitar esta página poderão colocar os seus comentários e enviá-los. Normalmente nós não queremos que isso aconteça porque estas são páginas estáticas e não são dinâmicas, não são páginas de interação. Nós simplesmente colocamos querendo receber comentários quando publicamos artigos e artigos tem essa componente de interação que nós poderemos ter com aqueles que visitam as nossas páginas, os nossos artigos e os nossos leitores também. Mas quando se trata de páginas por páginas na sua norma não são dinâmicas mas são, como elas têm conteúdo estático, nós não queremos ter essa área de comentários. Então o wordpress dá-nos essa possibilidade que podemos remover esta parte e como é que fazemos? Para fazer isso temos que ir na área do seu artigo, aqui onde diz opções deste ecrã basta clicar ali e verá que tem várias partes, tem imagens de destaque, campos personalizados, discussão, comentários, e autor, e nós vamos clicar onde diz discussão, ok? Uma vez ativado a discussão ela aparece aqui, então o que é que nós fazemos? Essa parte é que é responsável por esta parte aqui, então de um modo é que isto desapareça sempre que nós criamos as nossas páginas nós fazemos o que? Nós vamos fazer isto, vamos desativá-las. Quando fazemos estamos a desativar os comentários e atualizamos a página. Uma vez a página tendo sido atualizada poderemos agora ver, façamos o refresh desta página e veremos que esta parte, pronto, está aqui. a página ou a parte dos, a área dos comentários desapareceu, então assim é que se faz para desativar os comentários na sua, nas páginas do seu site.